Galera, dá uma olhadinha nessa Chevy Nova 68, olha só, tá impecável, olha a roda, presta atenção ali na roda, o que que é essa roda? Um acabamento, um detalhe, exclusivo, né? Só tem um carro desse, não tem preço, olha só. E esse Ford, o que que vocês acham, pretinho? Imagina, na época, sempre lindo, né? Ford, o que 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 foi? E logo do ladinho, o Corvette vermelho, olha só, tudo muito bonito. Olha o tamanho da roda. Meia nova. Mais um Corvette aqui, Split Window. Carro com design totalmente diferenciado. Aqueles faróis de filme que a gente liga, abre e levanta. Simplesmente uma raridade. Muito top, meu Deus do céu. Um clássico dos clássicos, assim. Carro lindo demais, gente. Carro lindo demais, gente. Caralho. 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 Com火 do céu. Caralho. Caralho. Caralho.